O Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte acusa o ex-ministro Henrique Alves, preso pela Polícia Federal ontem, de receber 500 mil reais de propina da construtora OAS, por meio das contas de campanha do então candidato a vice-presidente Michel Temer, do PMDB. A revelação consta do pedido de prisão do ex-ministro de Dilma e Temer na Operação Manus, deflagrada ontem, e que mirem uma fraude de 77 milhões de reais em obras da Arena das Dunas, em Natal. De acordo com os procuradores federais, em setembro de 2014, a construtora OAS fez uma doação de 500 mil reais para a campanha de Michel Temer Lulia, que no mesmo dia foi repassada ao Diretório Estadual do PMDB, no Rio Grande do Norte. Na sequência, a quantia foi transferida para as contas de campanha de Henrique Eduardo Alves, que concorria ao governo potiguar naquele ano. Segundo a Procuradoria, a doação era propina disfarçada de doação legal de campanha, e fazia parte do esquema de desvios da Arena das Dunas, construída pela OAS Arenas, braço da construtora comandada pelo ex-executivo Léo Pinheiro. Os procuradores apresentaram à justiça uma lista com mais de 200 ligações entre Henrique Alves e Léo Pinheiro naquele período. A construção do estádio em Natal custou mais de 450 milhões de reais e foi erguida para a Copa do Mundo de 2014. O Ministério Público Federal apura desvios de 77 milhões de reais durante a construção. No pedido de prisão de Henrique Eduardo Alves, os procuradores federais também dizem que o ex-ministro dos governos Dilma e Temer tinha uma conta na Suíça para recebimento de propinas. A conta foi fechada em 2015, quando começaram as investigações da Lava Jato. O dinheiro, segundo o documento do Ministério Público Federal, foi transferido para contas no Uruguai e nos Emirados Árabes Unidos, países que não têm acordo de sequestro de valores com o Brasil.